A região de Sorocaba vai receber mais de 90 mil doses da vacina contra a dengue. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde e vai contemplar ao todo 14 cidades. De acordo com o Ministério da Saúde, a distribuição das doses vai começar a partir de hoje. Itatiba era a única cidade da região a receber o imunizante. Desta vez, vão ser distribuídas mais de 97 mil doses para 14 cidades da região de Sorocaba, entre elas Itu, Votorantim, Salto, São Roque e Araçoiaba da Serra. Os municípios ainda não divulgaram como vai ser a campanha de vacinação porque aguardam a chegada das vacinas. A prefeitura daqui de Sorocaba informou que no início da semana que vem, terá uma reunião com representantes do governo do estado para definir o cronograma do município. O Ministério da Saúde prioriza a faixa etária de 10 a 14 anos, Mas vacinas que estão com um vencimento próximo podem ser aplicadas em outros públicos. As vacinas com validade até 30 de abril poderão ser aplicadas em pessoas de 4 a 59 anos. A segunda dose será garantida para o público que tomar a vacina nesta antecipação. A vacina é importante para evitar casos mais graves da doença e até mesmo a morte. Sorocaba registrou mais duas mortes por dengue. As vítimas são um homem de 75 anos com comorbidades que morreu no dia 20 de março e uma mulher de 31 anos sem comorbidades que morreu no dia 31 de março. O município registrou este ano seis mortes por dengue. Outros 12 óbitos estão em investigação. A cidade tem mais de 11 mil casos confirmados.